Com o plenário cheio que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, de parlamentares, governadores, ministros de Estado, a nova ministra do TCU tomou posse. Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis do país. Essa é a primeira vez que uma mulher é eleita para ocupar o cargo. Ana é advogada, deputada federal pelo PSB, filha do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e mãe do atual governante do Estado, Eduardo Campos. Dentre as novas atribuições que Ana Arraes terá como ministra do TCU estão a fiscalização dos gastos públicos, incluindo as despesas feitas pela Presidência da República, ministérios, repartições e autarquias do governo federal. Dentre as novas atribuições que Ana Arraes terá como ministra do TCU.